Donald Trump faz críticas à China após defender estratégia comercial. O presidente dos Estados Unidos disse neste domingo que o país asiático ama tirar vantagem da América. Algumas observações breves. Primeiro, Trump não é liberal, é protecionista. Portanto, quem é protecionista não é liberal, né? Se explica o óbvio lulante, que é uma expressão do Nelson Rodrigues, célebre dramaturgo, jornalista brasileiro. Tem que explicar que muitos não sabem quem é o grande Nelson Rodrigues. Bem, e um analista político também, além de esportivo, daquele estilo. Ele entrava nas divididas muito bem, com uma grande elegância estilística. Bem, segundo ponto, que é tudo blefe do Trump. Isso daqui é blefe para ter uma boa negociação com a China. Isso daqui é blefe. Terceiro, essa boa negociação com a China vai ser um problema para o Brasil em relação a grãos e carne. Aguardem.